Oi! Tudo bem, crianças? Hoje a tia veio falar de um número novo. Alguém sabe o que é? É uma surpresa. Olha ele aqui. Que número é esse, pessoal? Número 3. Mas antes de falar do número 3, nós vamos lembrar os números que nós já conhecemos. É o número 1. Olha só como é que faz com o dedinho. O número 1. O número 2. E depois do número 2, vem o número 3. Olha só que fazinho. O que consegue fazer o número 3 com a mãozinha? Manda fotinho para a tia fazendo o número 3. E olha só. E agora eles vão ter um negócio bem gostoso. Vocês querem me ajudar a pensar? São pirulitos. Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A boca do sapo. Seis. O rabo do gato. Sete esquisitos. Dois. Oito. Os óculos de André. Quase esquisitos. Três. 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 Do nove. Pirulitos. Viu só que fácil, tá, pessoal? Um, dois, três. O número 3. E aqui na nossa folha, a tia pediu para vocês passarem a cola colorida no número 3. Olha só como é fácil fazer o número 3. Uma voltinha. Duas voltinhas. Quantas abelhinhas nós temos aqui na folha? Três abelhinhas. Uma. Duas. Três abelhinhas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do número 3. Tá, fecha aí para a tia. Tchau.